Minha história começou no CS, quando eu tinha meus 14 anos, em busca da evolução, procurando espaço no competitivo, tentando virar pro player por lá, porém quando eu consegui um timezinho legal, a gente achou uma organização para poder assinar um contrato bom. Eu tive um problema com meu pai, que ele não gostava dessa história de ser pro player, queria que eu fizesse faculdade, arranjasse um emprego, algo do tipo, então ele acabou não deixando assinar o contrato porque eu precisava dele para assinar, e aí eu acabei largando o CS e fui para o Black Squad jogar jogos novos, desestressar, porque eu estava putaço já, e acabei jogando no melhor time de lá, que era a NTT, Heroes Honors também, depois que a gente trocou de organização, e o jogo foi afundando, o jogo foi perdendo valor, tinha investimento da empresa, e aí eu voltei para o CS, que era um pouco antes de lançar o beta fechado do Valorant, e logo assim que lançou, eu consegui achar o lado de acesso e partir para outra jornada, outra oportunidade, outro cenário, começar do zero de novo. Então, eu comecei em 2017, eu estava recém-desentregado, tinha acabado de ser demitido, um dos meus amigos, eles sugeriam para nesse tempo tentar abrir um canal de YouTube, para ver qual é que é, sempre tem aquele amigo seu que olha para suas conversas de bar e fala, abre lá um canal, você vai ser super engraçado, e eu abri um canal sobre Overwatch na época, até tinha um pouco sobre PUBG também, mas obviamente era mais focado em gameplays, e como eu sei que eu não sou o melhor cara escalado em mecânica, eu pensei que eu tinha que trazer um conteúdo um pouco diferente, eu comecei a me aprofundar em trazer conteúdo educativo, de estratégia, entender mais o jogo, e com isso um time da terceira divisão do Overwatch, da Open Division, ele veio me abordar, perguntando se eu não queria ser técnico deles. Primeiro eu fiquei um pouco receoso, porque eu não sabia se era o que eu realmente queria, e depois eu aceitei o projeto, a gente começou a levar, tomei bastante gosto por essa parte, achei que era um hobby bem interessante de se ter, e a gente foi crescendo a passos curtos, mas eu continuei fazendo meu conteúdo online no YouTube, eventualmente em streams, e eu fiquei umas três temporadas, por assim dizer, com eles, e nessas três temporadas a gente até conseguiu sair de uma posição irrisória na terceira divisão, para conseguir se classificar para os playoffs, e logo em seguida disso, o Hank Osh e o Delevingne, eles acompanhavam um pouco do meu trabalho online, e me chamaram para fazer parte da equipe de Overwatch deles, eu aceitei o projeto, porque era uma equipe da primeira divisão regional, e aí a gente foi indo lá, foi um trabalho até que bem extenso, o elenco mudou bastante ao longo do tempo, mas eu consegui terminar o trabalho nesse time de Overwatch, a Warpigs, em segundo lugar agora da Contenders, agora em junho de 2020, e depois disso eu ingressei na antiga Bottom Fraggers. O Overwatch é um jogo completamente diferente do Valorant, muita gente falava que o Valorant era 80% CS e 20% Overwatch, eu acho que é uma proporção bem correta, o Overwatch é um jogo muito baseado em skill, do que necessariamente mira, é como se fosse 80% skill e só 20% mira, eu diria. E aí ele te ensina algumas coisas de gestão de recursos, gestão de espaço, como trabalhar bem em equipe para poder fazer algumas execuções, mas toda essa transição direto fez quando a gente começou a trabalhar ter algumas dificuldades. o nosso estilo de jogo era bem diferente, a gente trabalhava muito mais em volta de tentar extrair todos os recursos, era uma visão bem estratégica de MOBA, e o que a gente foi aprendendo com estudos de outros jogos, de que o jogo não precisava ser dessa forma, que tinha formas mais eficientes de poder trabalhar. E nisso eu acho que foi a parte mais difícil, entender essas pequenas diferenças e conseguir reaprender o jogo, estudar bastante para aplicar novos conceitos no Valorant. Então, apesar de ser um jogo bem diferente, onde tem Smoke, Flash, para um jogo que tem poderes, magia e tal, eu achei que ia ser uma preocupação muito grande, mas foi bem tranquila a minha adaptação em questão dos poderes. O que pegou mais foi que cada um tem a sua própria magia, a sua especialidade. Isso dificulta um pouco o jogo em equipe, como em Rankeds, em times mesmo, um team play bom para você conseguir sincronizar as habilidades, conseguir posicionar os agentes nos lugares certos dos mapas para você conseguir efetuar as táticas, segurar os rushs. Acho que essa foi a parte mais difícil, você distribuir as habilidades no time. Então, eu entrei no lugar do Ranky Osh, e na época ele estava com umas propostas de time, então ele já tinha avisado o pessoal da Bottom Fraggers na época, que talvez ele saísse, e os meninos que sobraram no time, já foram em busca de outro player, que no caso era eu, então eu estava testando no time, enquanto o Ranky Osh fazia o teste para outros times. E aí, no fim das contas, o Ranky Osh foi para outro time, e eu consegui entrar na Bottom Fraggers. Então, como eu já tinha trabalhado com o Delivine e o Ranky Osh na época do Overwatch, bem, entendo que eles gostaram bastante do meu trabalho com eles, quando eles já migraram para o Valorant, o Ranky já tinha deixado até aberto o convite, ó cara, depois se você quiser vir para o nosso time no Valorant, vai ser bem-vindo e tal. Acho que eu queria terminar aquela missão no Overwatch, apesar de saber que o jogo, devido à falta de suporte da Blizzard, estava caminhando para basicamente desaparecer, não adianta você só ter premiação forte se você não tem um cenário por trás, se está todo mundo desaparecendo. Então, queria jogar mais uma temporada no Overwatch, joguei essa temporada de 2020, esse primeiro semestre ainda, e quando terminou, já tinha esse convite engatilhado, tanto por parte do Dell, quanto por parte do Brooks também, que já era o manager da equipe, e quando eu anunciei no Twitter, o Brooks já veio e falou, cara, quando você quiser entrar na equipe, vai ser muito bem-vindo. Peguei ainda uma semana para estudar um pouco do jogo, para entender como ele estava funcionando, e já consegui, tipo, entrar um pouco antes da época do Fusion e Rivals, mas naquela época ainda não tinha feito absolutamente nada com o time, só entrei, ouvi as conversas, dava alguns leves pitacos, e mais nada. Então, foi bem dessa forma, aí eu comecei a trabalhar mesmo depois do Fusion e Rivals com eles. Com toda certeza, porque foi o nosso primeiro campeonato, né, se não me engano, todos os outros foram closets, invitationals, foi o primeiro campeonato que a gente pôde disputar com os maiores times, como se a gente jogou os campeonatos menores, que, não, os melhores times não estavam participando, então, foi uma oportunidade muito grande para a gente, e mostrou o nosso potencial diante aos grandes, né. E depois disso, eu acho que foi o que deu mais hype para a gente, continuar a seguir em frente, a gente viu que tinha muito potencial, e seguiu treinando, apesar das brigas, a gente conseguiu manter o time até hoje. Então, a evolução do time foi muito maior do que esperado, até porque, com a nossa aparição no Fusion e Rivals, outros times começaram a treinar com a gente, então, a gente conseguiu uma visão num cenário muito grande, dando possibilidade para a gente evoluir cada vez mais. A gente tinha uma gameplay muito diferente naquela época, era o começo do meu trabalho também com os meninos, a gente estava tentando jogar de uma forma bem diferente, forçando recursos, tal, e era o começo do cenário, eu também estava aprendendo bastante sobre o jogo, e foi um jogo que a gente perdeu de incríveis 3x1 para a T1. Na época, a Binding até não era um mapa nosso muito bom, hoje já é um dos nossos melhores mapas, se não o melhor, então, acho que faltou um pouco mais de entendimento de jogo mesmo, saber como sair da situação, a gente quer queira quer não, era um time muito novo. Uma MD1, ela pune demais, não estou tirando mérito nenhum da T1, os caras venceram simplesmente porque eles foram e eram melhores do que a gente naquela época. Então, poderia talvez ter sido um jogo um pouco mais disputado, se a gente tivesse levado para o segundo mapa, mas fica só naquela suposição. Então, faltou um pouco mais da gente entender como o jogo funcionava, e depois disso, a gente ficou um mês só treinando, só fazendo táticos, sem jogar nenhum campeonato, foi um período de muita aprendizagem nosso, que possibilitou a gente trabalhar com mais calma e melhorar para os torneios seguintes. Acredito muito no trabalho em equipe, sabe? Eu não gosto muito dessas mudanças que a gente vê por aí, no cenário. Muitas vezes são coisas que você consegue resolver, por exemplo, imaginando que eu seja um player, você chega para o Kren, na época ele estava jogando até de Reina, e fala, cara, às vezes você só precisa usar seu olho assim, e de uma outra forma, você dá a sugestão para o player, e ele simplesmente tem aquele momento de explosão, sabe? O cara, nossa, ele vê algo que não estava vendo antes. Então, eu acho que vale muito mais a pena a gente conversar, do que simplesmente trocar um player, porque você não vira um cobertor curto, sabe? Tipo, uma peça deu errada, você nem tentou consertar, e tentar consertar não é só você jogar para o cara e falar, treina, treinar é um qualitativo extremamente aberto, que você não consegue passar para o jogador o que ele tem que necessariamente melhorar. Então, a gente conversou bem tranquilo, claro que é uma... Perder de 13x1, nunca vai ser uma derrota boa, mas a gente tentou conversar de uma forma tranquila, explicando que o mais importante de todo dia, quando a gente acorda, de manhã, é saber que a gente deu o nosso máximo. Se a derrota, ela veio, a gente tem que saber o que a gente precisa fazer para poder melhorar. Conseguir tirar valor da derrota, não é só perder, e também não é só ganhar por ganhar. Então, graças àquela derrota, foi que a gente resolveu mudar o nosso playstyle, a gente começou a se dedicar muito mais, foi um mês que a gente tirou para falar, mano, a gente precisa aprender mais do jogo, entender as coisas, e todos os meninos, eles foram extremamente importantes também para me ajudar nesse aprendizado, aprendizado e abolar as coisas. Então, sempre dentro dessa ideia, de não trocar a peça de imediato, e tentar melhorar de acordo com os novos ensinamentos que a gente tem. Eu acho que até mesmo, por exemplo, um dia que a gente perdeu, quem pode até lembrar também, eu acho que foi muito pior, na minha opinião, foi quando a gente perdeu para a GameLanders na One Fire. A gente teve, acho que, uma conversa, entre aspas, muito mais séria de novo, nunca foi dando porrada em ninguém, mas, que para mim, foi pior perder aquele jogo, ainda no sistema suíço, do que perder até mesmo para a Team One, na GameLanders, na Team One, no Gamers Club Ignition, por 3x1. Entre a gente do time, a gente pega o que o Gat fala, a gente conversa entre a gente, e decide. O Gat, ele tem uma voz muito forte entre a gente, mas ele sempre deixa aberto a todos, para decidir o que é bom e o que é ruim. Entendeu? Então, ele dá a sugestão dele, ele dá a opinião dele, e nós, seis, juntos, decidimos o que é ruim e o que é bom. E a gente sempre gostou muito das propostas do Gat, até então, a gente vem tentando, colocar todas elas dentro do jogo, e sempre que tem alguma coisa aqui, a gente começa a falar, não está dando certo, Gat, os caras já estão manjando as nossas táticas, eles sempre vêm com ideias novas, e um mês assim, foi mais do que suficiente, foi excelente para a gente, para conseguir mudar tudo, conseguir criar novas estratégias, novos modos de jogo, para amplificar o nosso book, estratégias, e a gente ficar mais imprevisível. Cara, a gente viu um pouco a GameLanders, a gente já comentava entre a gente, a GameLanders ficou um tempo sem jogar, depois quando ela apareceu nos campeonatos, ela perdeu, ela perdeu, acho que uns dois campeonatos em sequência, se não me engano, e tanto que pressionavam a gente disso, falando, ah, os caras não vão voltar para fazer palhaçadas, os caras vão voltar para perder campeonato, vão voltar para fazer feio, mas, no final das contas, não, a gente entrou no ritmo, a gente voltou jogando campeonato no mesmo ritmo que a gente treinava, então, eu não vi nenhuma influência de ficar parado. Acho que foi uma evolução muito boa, os treinos, é claro que treino é treino, jogo é jogo, mas, a gente está tendo bons resultados no treino, a gente estava conseguindo se adaptar, e colocar as nossas expectativas, então, com isso, acho que foi só a consolidação do trabalho, a gente chegou, estava com uma gameplay mais elaborada, mais planejada, mais concreta, mais solidificada, assim, os conceitos do que cada um tinha que fazer, a gente ainda está melhorando bastante isso, o time, por exemplo, eu estou muito feliz com a nossa evolução em Icebox, a gente pegou essa semana para estudar, e acho que a gente está conseguindo encaixar as peças até que mais rápido, justamente porque a nossa preocupação de início foi ter esse conceito na nossa cabeça claro, do que a gente tem que fazer e como fazer, e aí a gente consegue extrapolar isso para os outros mapas, de uma forma mais rápida, então, foi um mês que eu acho que fui bastante feliz da nossa parte, eu acho que o nosso resultado teria sido inclusive muito melhor se a gente tivesse tido mais tempo para poder trabalhar, de novo, eu não tiro mérito de nenhum dos times que ganharam da gente, os caras têm total mérito no que eles fizeram, mas o negócio que eu tento falar bastante para os meninos, eles entenderem, é que nesse meio que a gente está, acho que principalmente no Brasil, a gente vê assim, só um time é bom, um time que vence, quando é na visão corporativa, e eu acho que um dos resultados está bem claro, que é o quanto a gente já ganhou de premiação, mostra que a gente está no caminho certo, então, claro, assim, a gente tinha muito nas nossas mãos de vencer o segundo Ignition, a gente deu uma bobeira, mas mesmo assim, tipo, foi uma final extremamente puxada, a gente perdeu a Ascent por 13-11, e a Split por 14-12, então, não é que a gente perdeu, e na época, a Noorg 2.0 passou o trator na gente, a gente ainda conseguiu dar bastante trabalho, para eles conseguirem levar o título, teve nas nossas mãos também, a gente fazia aquela virada, então, a gente sente que a gente está no caminho certo, e que está tirando bastante aprendizado, mesmo dos momentos que a gente está parado, e sempre seguindo em frente. É, a gente, no começo, mas o time, a gente tinha um problema muito grande, que eram as brigas entre si, durante treino, durante campeonato, a gente sempre brigava, tipo, mesmo que seja coisa besta, tinha umas briguinhas que acabam, uma desanimada, e a gente conseguiu evoluir demais, em questão disso, tanto que, hoje em dia, ninguém mais briga, a gente tem um total de zero brigas, durante treino, zero brigas, durante campeonato, então, a gente conseguiu criar um respeito, pelo outro, muito maior, fora, o tempo de estudo, dos outros times, né, a gente já havia sido, bem estudado, pelos outros, e a gente não tinha tanta oportunidade, de estudar, e esse período, deu, toda a chance, abertura para o GAT, conseguir, trazer coisas novas, a gente assistir as vozes, então, foi ótimo para a gente. Sim, eram muitos campeonatos, eram os campeonatos que, é, os horários tiveram que ser, né, as datas até ajustadas, porque era tudo em cima um do outro, era algo bem cansativo, e, já vindo de sequências de treinos, porque, ninguém ficou parado, todo mundo continuou treinando, pegando firme, o acaba, derretendo o cérebro, uma hora, então, era campeonato, em cima de campeonato, seguido de treino, em cima de treino, então, tanto que a gente acha que, preferiu ficar fora de alguns campeonatos, se não me engano, foi a Copa Raquinha na época, e, eu acho que isso também, deu uma grande ajuda, para a gente conseguir, evoluir melhor, se recompor, tanto, tanto dentro do jogo, quanto fora, para não acabar tendo, um colapso, um desmaio, dentro do jogo. Toda derrota, ela dói muito, né, é difícil a gente, por exemplo, perder para a Game Lenders, na hora que a gente, começou naquela assente, muito bem, a gente pega eles de surpresa, trazendo o Derevini de Breach, a gente abre, 8-0, 6-0, eu não lembro quanto foi, né, aí perde a assente, aí a gente perde ainda a Speed, que era na época, com certeza, o nosso principal mapa, dá uma machucada, e perder a Ignition, também, sempre dói, porque, é um campeonato, muito importante, a gente abre, um a zero, e, não consegue encaixar, também, a assente, a gente vai, obviamente, para o terceiro mapa, que é a Split, que é um mapa bom, para os dois, a gente sabe, que a Pain, também, tem, joga muito bem, na Split, e, e fica colado ali no placar, todos doem, talvez a Ignition tenha doído um pouco mais, porque é o principal campeonato, claro, né, você sempre está querendo vencer, a gente acabou de vencer a Game Lenders, né, você já, chega num hype, podendo, fazer muito seu nome, né, porque, quer queira, quer não, tipo, a No War, que ela vinha de um campeonato, ela não estava começando muito bem, né, ela depois eliminou a B4, e, e a própria Red, depois também, mas, ela tomou 13 e 2, da própria B4, na primeira rodada, então, você já vem com o ônibus, cara, a gente vai conseguir, aí, às vezes, você morre na praia, tal, de novo, total mérito da Pain, né, não quero que pareça que, que, eles não mereceram vencer, da gente, naquele, naquele momento, mas, a gente estava com um hype, muito grande, logo, logo depois do jogo, da Game Lenders. Até ruim da minha parte, de falar, mas, eu, realmente, eu concordo com o pessoal, que diz isso, até porque, eu vi toda a nossa evolução, a gente pode ver os resultados, também, tanto em campeonato, quanto em outros times, em treinos, então, eu acho que, é bem justo, classificar a gente, pelo menos, entre o top 3 do Brasil, hoje em dia. Mais do que concordar, eu acho que, isso é um resultado, porque a nossa gameplay, ela é muito legal, de se assistir, sabe? Tanto que, a gente vê muitos times, depois de setembro, fazendo sets, extremamente parecidas, com as nossas, sabe? Tipo, não tem problema, o pessoal, está se adaptando, e, eventualmente, olhando e falando, pô, os caras fazem um negócio, muito legal, vamos tentar extrair valor, também, porque a gente, obviamente, também, tira valor, das outras regiões, né? Eu estudo todas as regiões possíveis, que dê tempo para isso, obviamente, vai absorver conceitos dos outros, mas é legal a gente poder ver. Eu acho que isso, é mais importante do que, um dia, chegarem para mim e falar, Gatti, você é o top 1 do cenário, mas, eu acho que é tão bom quanto isso, é ver que as pessoas estão olhando e falando, mano, a gameplay dos caras é legal, eu até brinquei, quando a gente estava fazendo uma entrevista, para o Ignition, que o nosso estilo atacante é o estilo brasileirinho, o estilo da seleção brasileira de futebol de jogar, alegria nas pernas, para poder sempre estar atacando e gerando conteúdo, gerando valor para o time, então, eu acho que, dentro do nosso cenário, a gente tem muita força, a gente tem um top 3, bem consolidado, top 4, acho que a Red, ela pegou um jogo muito difícil contra a Ingame, a Ingame acabou de ganhar da Team 1, por exemplo, agora na Copa BR Malls, não dá para a gente diminuir os caras, a gente sofreu, a gente fez uma virada histórica contra eles também, numa Revan, ganhando 12 rounds, 11 rounds em sequência, então, a gente tem esse top 3, top 4, bem consolidado, onde todo mundo pode ganhar muito, e aí você fala, se você está no top 1, 2, 3 ou 4, eu acho que, é um tanto quanto, um dia você vai puxar uma bolinha, e aí você vai falar, opa, Game Lenders top 1, aí você puxa de novo, Game Lenders top 3, sabe, é bem diverso, conforme vai passando os dias. Então, como o Gat veio falando, é um clube, no CBLOL, é algo muito grande, porque a gente sabe do valor, para você estar na Série A, quanto custa para uma organização, ter sua vaga lá, então a gente fica mais hypado ainda, porque a gente vê que os caras, eles têm a pegada, eles sabem como tratar os jogadores, já, eles sabem do que a gente precisa, e eu diria que é a primeira vez, que eu estou numa organização assim, nesse patamar, nesse nível, então, mano, para mim está sendo surreal, muito bom, eu gostei bastante do pessoal, o Diego, é muito legal, o Tote, legal para caramba, o pessoal da casa lá, era muito bom, então, para mim, está sendo uma experiência muito legal, com a Vorax, junção com a PRG e Falcol, está sensacional. Ah, acho que isso, assim, na minha cabeça, eu não pude ficar com eles, eu tenho meu primeiro trabalho, e me ocupa mais da metade do meu dia, praticamente, então, eu preferia acompanhar eles pelo TS, conversando mais com eles à noite, mas acho que ajuda, acho que é muito importante, assim, não fazer uma concentração, estilo futebol, mas eu acho que você ter oito horas, que você fica dedicado, oito horas pensando que é o horário de trabalho normal, não que a gente treine oito horas exatas por dia, mas você tem um horário, onde você acorda com a pessoa do seu time, você meio que almoça com ela, como um ambiente de trabalho, é importante, porque você consegue manter o foco por algum tempo, depois eu acho que é mais do que justo, acho que o modelo mais correto hoje em dia, é você ter uma game office, mais do que uma game house, eu acho que a game house é mais um privilégio, para você poder chegar com mais tranquilidade, no seu local de trabalho, então acho que é bom, porque você acorda, você está vendo o seu trabalho, no caso o Valorant, aí você vai almoçar, você está conversando sobre o Valorant, você está pensando sempre junto, quando você eventualmente está cada um na sua casa, terminou o TS, o treino, aí você chega, vai para a geladeira, sabe, já fecha tudo, você, todo aquele conhecimento que você teve imediato, escorre pelo seu ouvido, porque já não é mais sua preocupação, enquanto você está em um ambiente, eu acho que isso ajuda bastante, além de, tipo, a gente sabe que o First Strike agora vai ser presencial, então já ajuda o pessoal a ter um pouco de contato, sentir um ânimo um com o outro, de saber como é que vai ser jogar junto, então, ajuda também bastante. Então, foi, digamos, a primeira experiência, eu só fui uma vez na Max 5, que é um, aqui em São Paulo, na Moca, era uma lãzinha, jogar com os amigos, mas fora isso, eu nunca tinha passado por essa experiência, então, foi surreal, você estar do lado dos seus companheiros de equipe, jogando o campeonato, vibrando junto, quando vocês ganham algum round, conversando, está todo mundo ali do lado, tipo, tentando entender o que está acontecendo, quando você está perdendo, é a questão da adaptação, porque você sai do conforto de casa, do seu computador, da sua mesa, então, foi uma adaptação muito legal, porque, que nem o Gatti falou, para já se preparar na First Strike, como vai ser presencial, então, na minha opinião, sensacional, porque eu pude aprender muito em pouco tempo, e entrar bem mais preparado para jogar presencialmente na First Strike. Acho que isso vai muito desde de respeito, acho que a Spike Series, foi um aprendizado gigantesco para todos nós, a InGaming era antiga novidades em breve, a gente não acompanhava tanto o trabalho deles, porque não tinha tantas odds assim para ver, a gente sabia que eles tinham vencido, vencido não, levado para um overtime na Bind contra a GameLanders, então, acho que depois daquilo, e eles meteram também, enquanto foi, 13-2 na Bind contra a Pain, mostra para a gente o quanto todos têm que ter cuidado contra todo mundo, não tem um time que a gente possa chegar e falar, cara, esse time aí vai ser fácil, eu acho que não existe isso no cenário, a gente já sofreu isso com o MD1, de perder para fake, então, o negócio que eu cobro muito dos moleques, sempre respeito contra o outro time, muito foco, seja no treino, se possível, foco, joga as jogadas certas, treina como se fosse o campeonato, e quando a gente tem muito trabalho por trás, trabalho de scout também, antes das partidas, isso ajuda bastante para, na minha opinião, pelo menos para mim, não sei o que passa na cabeça de todo mundo, mas, a tranquilizar e deixar a gameplay um pouco mais modelada, você já saber, ter uma ideia do que o outro time vai fazer, já te passa um pouco mais de tranquilidade, de saber o que esperar, quando você vai querer usar os seus cooldowns, então, acho que vai muito disso, todo mundo junto, sempre focado, seja no treino, jogando contra qualquer time, para você poder levar essa experiência também para a partida, nunca existe jogo ganho contra ninguém. É um período que, eu acho que aumenta a cobrança na gente, sabe, justamente pelo que você comentou, Pumba, de ninguém ter uma voz de nossa, nossa, teoricamente, a gente está com mais tempo livre, isso mostra que a gente, então, tem que se dedicar ao dobro, sabe, muitas vezes, os times que tem jogo no dia, eles só aquecem e, e relaxam o resto do dia, o que é totalmente compreensível, a gente também faz isso, mas, coloca que a gente, então, tem que tirar muito mais proveito desse tempo parado, sabe, porque, por exemplo, quando o time vai enfrentar outro, por exemplo, vai ter agora, game landers contra, eu não lembro, a Red, se eu não me engano, é um tempo que, provavelmente, você vai deixar de ter um tático, para você ter um trabalho de scout, sobre o outro time, então, todo esse tempo que a gente, teoricamente, está ganhando, porque a gente não está no campeonato, a gente tem que transformar em algo positivo, a gente tem que transformar isso em resultado, então, tem a vantagem de ninguém ter uma gameplay nossa, de saber como a gente vai estar jogando em XYZ mapas, mas, a gente vai ter que, então, dar o dobro de trabalho agora, para, justificar isso. As nossas conquistas, talvez eu não possa responder por todos, mas, na minha concepção, o nosso passado, não influencia nosso presente, até porque, eu não gosto de ficar com esse peso, na consciência, de tipo, putz, sou top 2, putz, sou top 3, eu preciso mostrar um desempenho, muito melhor, mostrar todas as nossas qualidades, não, eu consigo ficar bem tranquilo, quanto a isso, eu imagino que o meu time, também, não se sinta tão pressionado, e, apesar de todas as conquistas, tanto, no mês de setembro, quanto, desde o início, não pesem tanto na nossa cabeça, porque a gente consegue separar muito bem, e a gente consegue, tipo, fazer muito bem o que a gente sabe, tudo que a gente aprende, a gente consegue botar dentro do jogo, e, se os caras conseguirem ganhar da gente, mesmo fazendo o que a gente aprendeu, é mérito total deles, eu nunca vou desmerecer o meu time. A gente, agora que eu estou de férias, também, do meu trabalho, veio acalhar, do, as datas do First Strike, casarem com as minhas férias, a gente tem dedicado mais tempo para poder fazer táticos, então, a gente tem feito dois blocos bem profundos, todos os dias, de pelo menos uma hora e meia cada um, para poder, conseguir entender, a priori, a Xbox, e aí, já semana que vem, a gente acha que a gente já conseguiu dar uma bela adiantada na Xbox, a gente vai voltar a estudar um pouco dos outros mapas, a gente vai vendo o que a gente precisa atualizar dos mapas, mesmo dos jogos que a gente venceu, o que a gente precisa fazer de melhor, o que a gente precisa gerar de estratégia nova, acho que, apesar da gente ser conhecido muito pelo nosso ataque envolvente, a nossa defesa tem se melhorado significativamente em todos os mapas, e gerando muito valor para a gente, porque a gente tem conseguido absorver bastante do conceito de como jogar o jogo, então, vai vir coisa nova, a gente sempre está atualizando o nosso modelo de jogo. Eu acho que não vamos ter favoritos aí, não, sem condições de você dizer que a Milenza é favorita, Pem favorita, Pujam favorita, não dá, porque ter o pessoal da Needmore DM, aí que apareceu do nada, a gente não pode brincar com os caras, porque eles mostraram um nível de jogo muito alto, a Mix, que virou, está demais também, os caras estão jogando muito, a gente ganhou dos caras, por Deus, aquela partida que a gente virou ali, foi surreal, a gente brinca, que nem o Gatti falou, a gente pode entrar um pouco ali, se respeitando o pessoal, de pensar, tipo, o cara nunca chegou em uma final, nunca apareceu, e aí depois você toma susto, então não dá para os times que estão aí no top 8. Não vai ter um jogo fraco nesse first strike, né, tipo, mesmo que seja sorteio, não tem um jogo que você vai olhar e falar, hum, queria ter sido sorteado contra esse outro time aqui, todos os jogos vão ser extremamente palheiros. Ah, com certeza vai ser mais disputado, porque só tem timezão bom, então só vai ter jogão, não vai ter um jogo fácil. E aí E aí E aí E aí O que é isso?